Música Cerca de 25 quilos de maconha, aproximadamente 2,8 quilos de cocaína, 500 gramas de crack e duas armas, uma delas roubada da Polícia Militar, foram apreendidos terça-feira, dia 26, em uma operação da Polícia Civil, com o apoio da Guarda Civil Municipal, em dois endereços da cidade. Um homem foi preso em uma residência na Rua José de Arruda Melo, Jardim Maria José, e outro em uma casa na Rua Vinhedo, Jardim Cidade 3. Durante a operação, um rapaz, que havia roubado dois estabelecimentos comerciais em sequência, com a utilização de uma faca, se entregou à polícia. Música Eu acho que o Dênis não tirou a chave da mão dele, você puxa lá pra mim, né? Eu quero como é que é isso, então eu imagino, então pega lá e vamos acelerar. Música Música